oi sou paulo marquete e estou aqui com mais um vídeo com equipamento tosco de áudio e vídeo minha camerazinha do computador esse microfone que eu comprei que custou uns 15 reais sem maquiagem sem figurino dessa vez para falar da gangue 90 e do júlio barroso não exatamente deles porque tem muito material bom sobre gangue 90 e júlio barroso tem um documentário disponível no youtube chamado marginal júlio barroso marginal conservador documentário bem bacana que traça bem o perfil do do júlio e tem e tem e tem outras coisas outros trechos de entrevistas tal que que falam daquele momento mas ninguém contextualiza nada que eu vi contextualiza a gangue o júlio naquele momento que em que vivíamos no país ninguém fala os motivos pelo qual a gangue foi é de fato uma revolução que que júlio foi é os motivos que levam muito a gente falar que o júlio barroso é um grande visionário e e é importante fazer isso é até para valorizar mais a história do júlio e e a obra que ele deixou que são os dois primeiros discos da gangue e mais um material que escrevia poema escrevia contos enfim frases soltas ele julho era um era um tsunami daqueles caras que você encontrava com ele na na fila da padaria às seis e meia da tarde e quando você via sete horas da manhã você tava voltando de uma com ele de uma festa num sítio perto da de são paulo com pessoas desconhecidas ver porque quem viveu com ele quem quem participou das noitadas dele e da história dele diz isso que ele era um 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 tsunami cabeça dele não parava era uma coisa é sempre sempre tendo ideias sempre querendo colocá-las em em prática e ele começou nos anos 70 ele já escrevia teve ele escreveu em revistas independentes escreveu para som 3 escreveu para outras conhecidas porque ele costumava ir para nova york ele chegou morar em nova york acho que um ou dois anos não tenho certeza foi no cbdb foi no maxis cancer city foi em todas aquelas casas noturnas que tinham em nova york que que todo mundo tocava lá todas que ficou ele estava lá naquela época vivendo aquilo assistindo esses shows e foi lá que ele decidiu fazer a gangue 90 e foi em 1980 no sete doses de cachaça tem muito texto também sobre gangue 90 botei lá muita transcrevi matérias da bis da veja da folha de outras e de outras fontes que eu tenho é do próprio livro do julho tem texto dele explica ele mesmo falando sobre a criação da gangue num hotel em nova york é um hotel hotelzinho barato ele junto com com o ok de souza que era um grande amigo dele ele já bolando os conceitos do que seria a gangue aí ele veio para o brasil e em 81 a gangue lançou o primeiro compacto pelo por um selo do 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 nelson motta e esse compacto tinha perdido na selva e ele liga me acho que é isso é li liga me e que é uma que é uma versão de christine do 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 nelson motta a história com com o nelson motta do julho com nelson motta já vinha dos anos 70 exatamente por causa dessas revistas e desses textos e que o julho fazia ele era cara de pau então ele encontrava ele saia na night ea para os bares ea para as boates enfim encontrava os artistas e tal e convidava os esses artistas para para escrever para a revista e sentava e tomava uma e que trocava ideia é ele ele escreveu se não me engano colunas para o nelson motta foi um um ghost writer assim do 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 nelson motta não lembro onde não sei se foi no jornal globo ou em outra em outra mídia não lembro mas o fato é que em 81 quando a a gangue 90 lançou esse 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 compacto não havia nada de de novo no cenário como disse em outro vídeo o que a gente tinha de rock era 14 bis ea cor do som de som e coisa nova assim é que eu não estou desmerecendo mas não tem nada a ver com adoro 14 bis ea cor de som tem os discos e e ouço é mas não tem nada a ver com o que foi os anos 80 mas para os executivos era uma coisa nova assim como é os artistas que tocavam em grupos dos anos 70 que saírem carreira solo começaram a carreira solo nessa virada dos anos 70 para os anos 80 então todo mundo começou a se adaptar ao que vinha de novo aí a transformação que o punk trouxe das músicas serem mais curtas de três minutos tem um tem um um desenho mais assim de estrofe refrão estrofe é solo parte b e tal aí vem um refrão e e termina música tinha já um um formato ali para poder tocar em rádio e e e essa coisa toda então tava todo mundo se adaptando a esse novo formato como tudo que acontecia no brasil naquela época chegava tudo muito atrasado aqui no país então o punk o pós-punk o gótico new wave new romantic praticamente chegou tudo muito junto é tudo num pacote só é tudo num pacote só a partir de de 82 83 e veio praticamente tudo isso junto é apesar de 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 serem de de fases diferentes fora do país e e em 81 então não tinha nada não não tinha absolutamente nada as cenas que depois vieram a estourar os artistas que vieram a fazer sucesso nos anos 80 em 81 80 estavam começando já tocavam já estavam já estavam fazendo um som tal mas era tudo muito no começo era um era uma coisa de 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 molecada se encontrando para ensaiar e e os amigos iam nesses ensaios e e era mais uma coisa para era muito mais para passar o tempo do que pensar numa carreira num show num num numa coisa assim isso aconteceu por exemplo em 81 se pensar o barão tava começando o paralamas apesar do ebert já ter a guitarra dele tá no 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 tinha o joão penca também tava no começo o que de abelha podia até tocar mas era uma coisa de faculdade é em são paulo a mesma coisa o traje começava a tocar o roger da merculê ospa fazendo festa é tocando beatles então o traje realmente não existia ainda assim como não existiu titãs é existia o sossega leão existia o aguilar e a banda performática onde é alguns integrantes que depois vieram tocar no titãs faziam parte é mas era época da vanguarda paulista 81 80 era bem uma época que você pensa é dá para pensar muito bem em em tt espíndola em em arrigo barnabé itamara assunção grupo rumo premê língua de trapo é bem a época dessa galera o punk paulistano tava começando já tava eles 81 já tinha inocente já tinha cólera eles já estavam começando mas também era assim aquela coisa de de ensaio com os amigos para passar o tempo é tocar harmonias pistols stiffly fingers e e essas coisas que que dava para tirar de dois três acordes é a mesma coisa acontecia em brasília em 81 ainda era existia o o aos trancos e barrancos mas existia o aborto elétrico é foi quando surgiu a plebe no meio do ano é então tava tudo o o o a geração que estourou nos anos 80 ainda tava se desenhando quando a gangue vem em 81 já lançou um compacto mas a gangue era uma coisa era um é um coletivo eu não sei se o o o júlio nessa época se eu não me engano é pelo que eu saiba pelo que eu leio e pelo que eu sei é ele queria fazer era um coletivo na verdade que que passasse que várias pessoas tocar se isso aconteceu no começo mesmo até até fiz uma lista aqui ó o guilherme era antes que foi muito importante no começo da gangue guilherme era antes a própria santa coutinho que depois fez as mercenárias ela chegou a fazer ensaio enfim é o escandua lobão vandertafo o limarcute gigante brasil william fogueri o antonio pedro os dois que depois tocaram na blitz o otavinho fialho é o celso vecchione estava no primeiro ensaio da gangue o celso vecchione do meio do meio em brasil tava lá o escova tocou baixo miguel barela que tocava no agentes e tocou no voluntários e outros tantos projetos e mais um monte de gente que passou pela gangue fez um ensaio e não deu certo fez dois ensaios ou ou fez uma passagem de de som em um show e depois nunca mais tocou a gangue era um caos é você pode procurar aí essas fontes que eu falei no começo do vídeo você vai ver que realmente era uma bagunça os shows eram 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 se o show quando você ensaiava naquela época é é bom falar isso também naquela época se você ensaiava bem levava a série tinha o seu repertório no saque digo 81 82 na hora do show os mesmo você tendo tudo já prontinho tá tudo certo esses shows eram um caos eram caóticos total assim porque o som era uma merda o público era imprevisível porque era era novidade o dependia do local e e e às vezes funcionava uma coisa não funcionava outra você não conseguia terminar o show enfim a gangue a gangue mesmo é tinha show que não terminava não tinha fim então assim era uma época complicada era um país o brasil era um país fechado a gente não tinha acesso a instrumentos e equipamento de 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 ponta estrangeiros essas coisas eram caras então era tudo muito muito tosco e então a gangue surgiu nesse 81 com primeiro compacto quando todo mundo todo mundo ainda tava 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 ali adolescente entrando em faculdade e fazendo fazendo seus grupos e alguns já tentando uma fazer suas músicas autorais outros ainda no cover mas estava em engatinhando então não tinha nada e o que aconteceu foi o que todo mundo fala quando surgiu teve o o e mpb shell um festival transmitido pela Globo, querendo recuperar aquele momento da Record, aqueles festivais no final dos anos 60, aquele clima todo. E foi bacana, o país se envolveu, sim, em duas, três edições desses festivais que a Globo fez, nesse início dos anos 80, foram bem bacanas e dava o que falar, porque não tinha o que fazer, a gente não tinha muita distração, então, quando aparecia um festival desse com artistas novos, música, todo mundo parava para assistir, de fato, o jovem não tinha muita opção. Isso aí está no... Eu acho que eu falei no vídeo, adorava gravar discos, eu dou um contexto geral desse início, do tédio que era ser jovem e a falta de opções que a gente tinha para se divertir, né? Além da música e além de se encontrar com os amigos e tudo. Então, assim, não tinha no Brasil, por exemplo, quando a Gangue 90 surgiu, não tinha show que você ia, que nem você vai hoje, shows alternativos, em casas alternativas, showzinho que você paga, entra, toma uma cerveja e vê uma bandinha ali e pá. Não existia isso, porque era uma época de transição mesmo, de mudança, era o fim de uma era hippie e o início de uma era, de uma nova era, que veio com, que surgiu com o movimento punk, com a cena punk de Nova York e de Londres, que se misturaram e depois com essas cenas vieram, veio o pós-punk, o gótico, o New Wave e todo esse movimento musical que moldou os anos 80. E no Brasil isso chegou, como eu disse, atrasado, chegou a partir de 82, tudo. A Gangue 90 não era um grupo anticomercial, não era um grupo para rádio. Tocou, foi tema de novela, tinha telefone, Perdidos na Selva, duas versões, a reggae do LP e a rock do Compacto. Tinha noite e dia, mas não tinha muita, não tinha hit. A Gangue 90 não era um grupo comercial como veio a ser a Blitz. E a Blitz, ela veio exatamente na esteira da Gangue 90. A ideia de ter vocalistas femininas da Blitz, por exemplo, foi do Lobão vendo a Gangue 90. Aí surgiu a Fernanda Abreu, a Márcia, tudo. Então a Gangue 90 foi o... a Blitz foi o lado comercial, pop da Gangue 90. A Gangue 90 jamais, jamais, eu estou abrindo aqui o meu tocador para ver o repertório, porque a Gangue 90 jamais ia tocar em rádio do jeito que a Blitz tocou, por exemplo, porque não dava, você tinha... Essas músicas que eu falei, porque as outras, Jack Kerouac, Dada Globo e Orixás, pô, não dá para tocar Românticos a Gogô. Isso são músicas que não dá para tocar em rádio. Assim como o Rosas e Tigres também tinha, para mim, no meu ver, tinham dois hits possíveis em rádio. Um era o Rosas e Tigres, que abre o disco e dá nome ao LP, e o que fecha, que é do fundo do coração. E as músicas do Miolo, elas são difíceis, elas não são músicas radiofônicas. Tem uma até, de repente, Meu Amor, Meu Playboy, se fosse gravada pela Blitz, talvez daria um... daria alguma coisa aí. Mas era muito anticomercial, era muito... A Gangue 90 era muito alternativo. Júlio Barroso era muito a coisa do beatnik e do alternativo mesmo. Ele que veio, começou a trazer, foi uma das primeiras pessoas a começar a trazer discos novos para o Brasil. Talking Heads, Blondie, e todos esses grupos que fizeram história com o punk e o pós-punk de 77 a 80. Foi o Júlio que começou a trazer para o Brasil, começou a tocar. Quando ele formou a Gangue 90, o que ele ganhava de grana era como DJ. Então, e essas coisas, B-52, Devo, essas coisas eram absolutamente novidade, ninguém conhecia. A gente, aqui no Brasil, não tinha rádio que tocava essas coisas. As rádios tocavam músicas que a gente chamava, na época, de músicas de playboy. Músicas que, porra, eu nem vou lembrar algum artista aqui para dizer, mas eram músicas que não tinham nada a ver com esse mercado alternativo. Músicas que, depois, quem formou Legião, Plebe, Capital, Ira, Titãs, Voluntários da Pátria, Mercenárias, Barão Vermelho, Paralamas, Que de Abelha, e tantos outros grupos, Camisa de Vênus e tantos outros grupos. As músicas que tocavam na rádio não eram músicas que essas pessoas escutavam, que esses artistas escutavam, que a gente escutava. As rádios não tocavam Ramones, Sex Pistols, Gang of War, Clean Joke, não tocavam essas coisas. Peele, Killer, Bauhaus, George Vision. Então, imagina, longe disso, as rádios foram começar a tocar isso mais no meio dos anos 80. Então, assim, a gangue veio, quando ela veio, quando ela surgiu, quando ela apareceu. Eu lembro até hoje. Eu lembro, assim, como se fosse, eu juro, eu lembro como se fosse agora, assim. A pessoa anunciando a entrada da gangue 90 no Festival da Globo, no Maracanãzinho, a gangue 90 entrando e tocando Perdidos na Selva. E eu, assim, na televisão falando, ah, todo mundo com óculos, com roupa colorida, o rock que era o Perdidos na Selva, que era uma coisa ultra new wave, ultra pós-punk. E todo mundo ficou parado, assim, como assim? Eu já vi depoimento do próprio Lobão, que conheceu o Júlio desde os anos 70 e tal. Ele mesmo ficou... Então, você imagina, se ele ficou embasbacado vendo a gangue ali e todo mundo que conhecia, já o Júlio e a gangue, ficou ali de queixo caído com a gangue na televisão. Imagina quem não conhecia. Então, foi, assim, uma bomba, cara, uma bomba nuclear, assim, sabe? No meio de um deserto que não tinha nada, você fala, uau, peraí, tem coisas novas aparecendo. E foi a gangue que trouxe isso. E por isso mesmo que na sequência já surgiu a Blitz, porque o Lobão já estava fora do Vimana, já estava começando a fazer as suas coisas solos, assim como o Lulu Santos também, talvez nessa época como o Luiz Maurício ainda. Mas, é, já estava rolando, o Lobão já estava começando a pensar no seu primeiro disco solo, tudo. E ao mesmo tempo, que eram músicas que, se eu não me engano, a Blitz até chegou a tocar. Então, o Júlio criou a gangue e detonou e liberou ideias, assim, para muita gente. Muita gente falou, uau, peraí, a partir disso, então, peraí, vou fazer meu grupo, vou fazer minha história e tal. E o Lobão foi fazer isso com o Blitz, com o Evandro Mesquita, com o Guto Barros e Arnaldo Brandão, que fizeram parte do, inclusive, da primeira formação da Blitz, do primeiro show. Aí, depois, teve aquela formação com o Ricardo Barreto, com o Antônio Pedro, enfim, aquela formação clássica. Mas a Blitz também começou aos trancos e barrancos, o primeiro show da Blitz foi depois de, sei lá, cinco, dois, de dois a cinco ensaios. E aconteceu o show, acho que nem tinha, nem tinha a Fernanda e a Márcia ainda cantando. Então, a gangue foi aquele curto-circuito, cara, que fez explodir todo um planeta. O curto-circuito que deu ali naquele quarteirão, que não tinha nada, que estava abandonado e tal. De repente, saiu uma faísca dali e dessa faísca explodiu o planeta. A gangue 90 foi isso, o Júlio Barroso foi isso. A gente não tinha disco, a gente não tinha acesso a discos importados. Era difícil, era difícil ter informação, a gente tinha que esperar as pessoas irem para fora, para a gente poder ter alguma coisa, escutar alguma coisa que a gente gostasse. Mesmo grupos já conhecidos nessa época, como Polis, por exemplo, era difícil ter discos. Então, a gangue foi isso, essa primeira faísca no meio do nada, onde rádios não tocavam nada, TV não tinha programa nenhum, pessoal ainda de cabelo comprido, pensando em cortar cabelo, ainda usando bata, mas já tirando a bata também. Foi um momento muito de transição e foi uma coisa solitária, sabe? A gangue em 81, até a Blitz surgir tudo. E a gangue nunca, jamais ia ter, infelizmente, o sucesso que a Blitz e outros grupos tiveram, tiveram, porque a característica sonora da gangue é essa, dos poemas e dos textos do Júlio Barroso, que era um carioca, mas ele era ultra-urbano, era um carioca que nasceu no Rio por acidente, porque ele era muito paulistano, e os textos dele, tudo. Então, infelizmente, eu não conseguiria ver, por exemplo, tocar Ela no rádio, tocar Você Sumiu Tanto Tempo, Jack Kerouac, tem coisas que realmente não iam cair na boca do povo. Mas, e foi isso, essa foi a revolução da gangue, e foi nesse cenário que ela surgiu, e por isso que em tão pouco tempo, com uma micro-obra, que a gente pode falar do primeiro e do segundo disco da gangue, e mais esses escritos que ele deixou, que o Júlio Barroso deixou, tanto no A Vida Sexual do Selvagem, que é o livro que você dificilmente vai encontrar, é o livro que a Denise Barroso fez, lançou, com uma coletânea de textos do Júlio, ele foi um tsunami, e ele mudou toda a história da cultura pop e da música no Brasil. Se você não conhece, pegue então o primeiro e o segundo discos, tem o terceiro disco que se chama Pedra 90, mas ele já não tem a participação do Júlio em nada, já é uma coisa da pós-Júlio, o Pedra 90, discos que tem um conceito do Júlio Barroso, que tem as ideias dele, os textos dele, e o que ele viveu, essa tal de Gangue 90 e Absurdetes, que é o primeiro disco, e o Rosas e Tigres, que é o segundo disco. Esses dois, pode escutar, lindo, você vai ver que cada música é um, é uma, é um, é um curta-metragem, é uma, é uma história. E, e viva a revolução causada pelo, viva o Júlio Barroso, e viva a revolução causada pelo, pelo Júlio Barroso, e viva a Gangue 90 e Absurdetes. Até o próximo vídeo então, um beijo, um abraço, obrigado pela paciência, e obrigado pela companhia. Valeu!